Tive uma ideia brilhante, eu vou lá na casa do agente, chamar ele pra gente explorar um local secreto que tem lá perto da Vila da Areia Já que eu não consegui encontrar nem o boy, eu vou me aventurar, eu vou me aventurar porque eu cansei, eu cansei O boy que eu tinha encontrado ali me trocou por um zumbi, então eu vou procurar outras aventuras Caraca, esse aqui tava só uma muda agora e eu virei pra trás, voltei, o trem cresceu, que loucura Mas enfim, deixa eu lá chamar a gente, ele deve estar na casa dele, aliás, ele já tá plantando de novo, né, ele quer ter uma coleção de comidas Ué, gente, a gente... Não pisa na minha plantação, pelo amor de Deus Tá tomando banho pelo menos, né Ai, ai, tá de boa Só de boas, e você? Com fome Tá com fome? Ah, falando em fome, lembra que eu te falei que a minha árvore de maçã não crescia? Quando eu ia mostrar pra galera que não tinha crescido, ela cresceu, era bem essa daqui, ó Olha, tem uma maçã que acabou de crescer aí Sério? Ah, tem uma aqui, ó Aí Essa aqui não tá boa ainda, não tá madura Ai, gente, eu tenho uma ideia, sério, uma ideia muito, muito, muito boa Lembra aquele local secreto que a gente encontrou de frente com a vila de areia que nós vivem falando que vai explorar, mas não exploramos? Nunca vai, aham Então, a gente vai explorar ela hoje, aliás, amanhã, porque eu vou dormir, tá, eu não vou explorar nada de noite, não Já vai dormir? Eu vou dormir Olha aí, ó, a lua tá subindo, aliás Nossa, que lua bonita A lua tá subindo ali, ó Olha, minhas frutinhas tudo tão maduras Eita, a pitanguinha ainda tá brava comigo A pitanguinha apareceu? Ela não tinha sumido? Não, ela tá aqui? Ela não sumiu, não? Ela tá aí? Ah, beleza Ela tava brava comigo, né? É, eu acho que eu sei porque ela tava brava, né? Por quê? Alguém tentou casar com ela, né? De um jeito aí, mas se não tiver visto, vai no canal da gente que lá vocês vão descobrir Ai, mas... Eu, ó, já tá passando as corujas, ó Dorme Dorme A culpa do zumbi, o zumbi tava zumbizando ali Coitado do zumbi, ele sempre recebe a culpa, né, pessoal? Deixa eu falar que a pitanguinha tá brava, pitanguinha? Bom dia Eu vou bater um papo com essa pitanguinha aí, já, já Calma aí Ela tá feliz comigo Ih, tem o zumbizinho aqui Eu vou bater um papo com ela, inclusive vou até dar um presentinho pra ela Você tira o olho que a pitanguinha é minha Eu não quero pitanguinha nenhuma, não Na verdade, eu não quero nada com ninguém Depois que eu fui trocada por um zumbi, eu prefiro ficar sozinha Oi É o zumbi aqui que tava querendo Tudo bem, G? Ó, tudo bem, G? G Sim, eu suponho que hoje o tempo seja bom Olha, ela me respondeu a gente, tá vendo? É educada, ela fala com qualquer um Qualquer um vai se catar Vou dar um presente pra ela aqui, tá? Toma Não mata ela, tá? Olha, mas que mulher chata, gente Fui dar um presente, olha aqui, tá bufando O que você deu pra ela? Falou que isso não é presente Esse suquinho aqui mó bom Ah, mas ela não aceita do que o suco Ai, suquinho lá da frutinha do cacto Mó gostosinho Ela não gosta, se tivesse perguntado Eu falava que ela não gostava Ah, não, não É, não, muito chata Só não é mais triste que você Queria te falar não, viu? Você tá se livrando de um problema Mas se você quer insistir no problema O problema é seu Não, ela não é problema não É? Então, é Eu tô indo lá, viu? Eu tô indo lá no lugar secreto Você vai ter em eu? Vé, tô esperando Tá enrolando Não, não tô enrolando Eu vou me preparar aqui psicologicamente Se eu pegar isso aqui Não Pera, eu tô pronto, ó Tô com o meu escudo Tô com a minha armadura Tô com meus biscoitinhos da sorte E tô com o meu suquinho também da sorte Tá pronta, né? Tô pronta Cadê você? Tá, eu vou tomar meu suco E vou correr até aí Tô aqui já, ó Vamos lá que eu tô com velocidade Só bora Também, só bora Olha, eu tomei o segundo suco E perdi a velocidade Não, que nuba Que nuba Passei Primeiro Não Não, não Vai perder Vai perder a velocidade Perdeu Aliás, eu não sei se eu tô sem velocidade Eu não tô correndo tão devagar Tipo, eu acho que eu tô correndo Mais uma velocidade que você Ah, então Talvez tá bugando o negócio da tela Eu tava com velocidade Agora acabou É Agora a minha também acabou, eu acho Aí, viu? Sei lá Só sei que hoje eu vou descobrir o que tem naquele local Eu acho Que O quê? Não pode falar aqui que esses burros têm ouvidos É, claro Eles é burro, mas não é surdo, né? É Então O que você trouxe aí pra se proteger? Você trouxe comida? Trouxe tudo? Trouxe meu escudo, ó Que ninguém tem Esse escudo aqui ninguém tem Só eu tenho Contar um segredo pra vocês, galera A gente tentou craftar esse escudo Mas ele descobriu que não tem como craftar É um escudo especial Não, não tem Sim, verdade Mas quem sabe aqui nesse local você consegue Um, hein? É um escudo especial Pra uma pessoa especial É claro Eu sou especial demais Não, tô falando de você Tá falando de mim, né? Mas daí eu deixei pra você Ah, tá Claro, óbvio Eita Pera Ah, ufa Eu trouxe carvão Eu ia falar que não tinha tocha Que tiro foi esse? Pá Tá amarrado Que tiro foi esse? Ai, minha cabeça batendo na escada Vai, vai, vai Desce, desce, desce O Noob já desceu Tô descendo também Tô descendo Só vamos Quem chega primeiro? Eu não quero ganhar Quem chegar por último é o vencedor É a mulher do padre É a mulher do padre Nossa, é tipo uma prisão Tem uma ravina aqui, viu? Caraca, sim Só que tá tudo quebrado Sabe aquelas masmorras? Sei lá, que é assim que se fala? Sim, é masmorras 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 Não, não quebra não Não quebra não, não quebra não Tem um creeper aí Calma Você mata? Ai, caraca Pera, pera, pera Calma, vai Vai lá Calma Não, mas é tudo cronometrado aqui Você não tá entendendo Ó lá, ó Ó Ó lá, ó Ó, o Gregorgui Ah Sabe nem assustar Olha, dropou um funko Aí sim, hein Começamos bem Começamos bem Aí, esse creeper não vai me assustar Que funko que veio? Meu funko da trollagem Aqui, ó Vem aqui Ah, tem um spell de aranha Cuidado, cuidado Pera, já tô indo aí Ai, ai, essa aranha tem olho preto Tá louco, calma Quer pro spell rápido? Pera Ai, caraca Ai, caraca Ai Ai, meu Deus Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado não Ela tá solta Tá roxo Olha aqui Pra mim tá vermelho Sério? Sim Ah, deixa você abrir o baú aí O que que tem? Ah, tava doido, né? Pega isso aí Essa espada com afiação aí Tá melhor com a sua Pode pegar? Aham Eu já tô com uma, já Ah, beleza Nossa, mano Achei que ia ter funko, né? Esse livro Não, na verdade não Ah, o que? Proteção Cuidado do buraco Vamos pros outros lados Aqui, volta, volta, volta Será que esse paranauê foi gerado em uma ravina? Aqui What? O que que é isso? Eita, o que que tem atrás dessa parede? Calma Calma, tem alguma coisa atrás dessa parede Pera, pera Calma, calma Tá escutando? Acho que é pro outro lado, hein? Pra que lado? Aí Aqui, ó Ah, essa outra parede aqui Não me joga lá embaixo, hein? Olha, tem coisa lá embaixo Depois não é? Vai lá Sim, vamos pros outros lados Aqui ó, tem outra coisa aqui, ó Parece que é uma entrada, hein? Aonde? Não, não é, não é Não é Não é Olha, eu tô escutando um Também É sua barriga falando que você tá com fome Tá gravando desde 5 horas da manhã Ah, tá fácil pra ninguém, né? Essa crise aí no país Mas eu acho que é fácil Não é fácil não A gente fica sem comer Olha, vem cá, gente O seu escudo tá aqui, ó Olha o seu escudo aqui Calma aí Pensada, ferrou Nossa, senhora Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou rude Ferrou rude Ai, caraca Ai, eu vou morrer Eu vou morrer, gente Pera Me protege Se recupera Me protege Ai, caraca Meu Deus do céu Vou ter que tomar todos os suquinhos Vai, toma, toma Principal? Nossa, nem tomando o suquinho não deu, velho Não veio escudo nenhum, bata-fé Não acredito Pronto Agora eu vou recuperar tudo Eu tô morrendo, eu tô morrendo Calma, eu tô fazendo coisa aqui Eu vou pegar bloco pra usar de proteção se precisar Tá, beleza Nossa, eles tão fortes Ai Ai, caraca Não, senhora Eles são muito fortes, velho Cuidado Quem tá vindo? Eu não sei E a fome A fome desce muito rápido Não Morreu Cadê tem mais? Cadê tem mais? Ai, tá vindo pelas costas também Cuidado, gente Olha o tamanho desse bicho Ai, gente Vai dar ruim Vai dar ruim, mano Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Só sobe Só sobe, velho Foi um índice Esqueleto me atacou, velho Matou? Matei Caraca, mano Quase morri Fiquei com dor de coração Não sei, velho Ele veio pelas costas Acho que ele passou por aqui, ó Deixa eu fechar Caraca, fecha, velho Fecha, fecha Calma aí What, mano? Da onde que veio esse mito esqueleto? Ai, meu Deus Você recupera Recupera a vida toda Aqui tá cheio de bicho Aqui, não sei nem de onde que eles tão vindo Calma Já vi Já vi Da parede É da parede? Tem algum spawn na parede Calma, calma Ai, spawnou de novo Pera Ai, caraca, mano Deixa eu pegar minha grana Ainda não aprendi a usar esse escudo, tá, pessoal? Tá no meio Tá no meio Tá no meio Tá no meio Caraca, pera No meio como, velho? Aqui, ó Amei Vi, vi, vi Vai, vai, vai Quebra, tem mais Quebra que eu vou matar o que tá aqui Pronto Quebrei Quebra em cima aqui Pra abrir o baú Vem aí, ó Ai, nem pra ter comida, velho Tem bebida de ferro Ah, peguei o escudo, não acredito Pegou? Boa Peguei Tá quebrando, mas melhor que nada É Tem alguma coisa aí pra mim? Ah, se quiser pegar o que tá nesse baú aí Eu não consegui pegar Meu vento já tá cheio Peguei tudo Beleza Nossa, pera Caraca, velho Perigo Perigo demais Muito Nossa, nossa Nossa senhora Dois arqueiros, mano Dois arqueiros Cuidado Caraca, velho Olha essa cabeça de esqueleto aqui, velho Cuidado Eles tão se matando Pera, pera, pera Deixa ele se matar Calma, 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 calma Caraca Entra na treta, mano Ai, vai, vai Rápido Deixa ele se matar Deixa ele se matar Pronto, vai, vai Mata, mata Vai Vai Pronto, matei Aí, boa Nossa senhora Olha nesse baú Olha, tem um arco com potência 2 Vou pegar ele pra mim Eu vou pegar esse machado Pode pegar Arco com potência? Aham, não sei o que que quer dizer Vou pegar esse pedrego Ele deve ser seu Ah, deixa ele aí Eu tô com o comentário cheio, velho Pera Aumenta Aumenta, rila, viu Se você estiver precisando Não se rilar Ok Não, se rila Come Espera aumentar a vida Sim, eu tô com Tá descendo muito rápido Nem a vida, mano É a fome Olha, tem a cabeça de esqueleto aqui Ui, ó Leva, leva Vou levar? Mas é lógico Você pegou a cabeça de esqueleto? Não, não peguei Ai, tem Eu ia falar Tem um mob aqui É você Ah, eu vou pegar esse aqui pra mim Pode? Pode, pode Da hora Olha, tem outra aqui Nem vou pegar Mas eu já peguei Acho que é isso, hein A minha comida acabou, gente Eu vou voltar Tô com medo Ai, ai, ai Calma aí Me espera que eu estou botando Nossa Ou a gente espera em algum cantinho aqui Mas espera o que? Não sei Ou você quer subir? Não sei Você tem alimento sobrando aí? Não, não tem mais alimento A gente vai ter que ir pra casa Então vamos pra casa Mas acho que já deu por hoje Pessoal, deixa o like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal se você não é inscrito No episódio anterior e próximo no canal da gente Se você não tá acompanhando a série Também tá acontecendo lá E dá um tchau pra galera, gente Olha, galera Beijos Um abração E olha o Funko que eu consegui É com o do zumbi Sério? Não, tô vendo Essa botinha aí De como Mas é isso É isso, galera Muito obrigado a todos por ter assistido Até aqui Até o próximo vídeo Partiu Fui Até o próximo vídeo Tchau, tchau.